Olá pessoal, vamos novamente ao nosso manual aqui do VHAP, vamos agora separar as bibliotecas necessárias, vamos preparar o ambiente para que a API em Python funcione. Então vamos aqui em escrever o código, vamos em Copern System Framework, vamos aqui em Remote API, P0 baseado em Remote API, API remota, temos aqui então as funções em Python, todas as funções que podemos utilizar, aqui habilitando a nossa API, então vamos lá, vamos habilitar do lado do cliente, e vamos habilitar no modo do servidor, do computador do nosso software, o nosso software aqui instalado na máquina, ele faz o papel aqui do servidor, e a nossa plataforma, a nossa IDE, a interface em Python, será considerado como o nosso cliente, como se estivesse em uma máquina se comunicando com o nosso PC aqui, como se estivesse em uma placa, por exemplo, um Hapsbury, Hapsbury Pipe, poderia estar se comunicando em Python com a nossa máquina, com o nosso laptop, o Hapsbury seria então um cliente, um escravo aqui do nosso servidor, do nosso laptop. Bom, vamos lá. Para habilitarmos então, por parte do lado do servidor, nós vamos ter certeza que temos o plugin aqui do BlueZero, está instalado, vamos abrir então o nosso simulador. No simulador, nós temos um atalho para a API, para colocarmos na estrutura da montagem aí da nossa cena, para que haja comunicação, vou mostrar para vocês esse código aqui. Nós temos uma cena, né, temos as hierarquias, não temos nenhuma estrutura ainda montada, né, robótica, vamos então aqui, ó, em ferramenta, tools, aí, estão vendo? B0 Remote API Server. Então, nós vamos colocar aqui na nossa área aqui de desenvolvimento. Vejam só, olhando para BlueZero Resolver, tá ok? Pode levar alguns segundos, ele está sendo aqui incorporado, tá? Ele está abrindo até a tela de comunicação na nossa cena aqui do desenvolvimento. Temos, então, aqui o nome do nó, né, B-O Remote API Underline V-Rap. Temos o nome do canal, B0, né, B0 Remote API. Esses nomes são importantes, principalmente este daqui, na hora de montarmos o código em Python, tá ok? Bom, então, já está aqui a nossa interface por parte do servidor. Vamos ver agora por parte do cliente. Antes, porém, vamos colocar aqui já um robô, vamos colocar aqui um manipulador robótico, né, vamos colocar um que não é móvel, vamos colocar aqui um braço, vulgarmente braço robótico, na verdade, né, um manipulador robótico. Então, esse modelo aqui, né, foi desenvolvido, né, estão aqui as referências, ok? Beleza? Então, já temos aqui um manipulador robótico. Não vamos utilizar hoje, mas já vamos deixar aqui. Vamos ver, então, o que o desenvolvedor fala a respeito da parte do cliente, do lado do cliente. Do lado do cliente, nós temos, então, aqui, que utilizar aqui, e aqui não é pra ser, vamos pegar pra Python, daqui pra Python. Então, cliente Python, nós vamos ter que instalar esse pacote aqui, message pact, para Python. Para isso, primeiro, vocês vão ter que baixar o Python para o Windows. Eu tenho instalado na máquina. Nós vamos ver até um detalhe aqui, em relação a instalações de Python na máquina. Então, vocês vão ter que fazer o download, e instalar o Python em sua máquina. Aconselho a versão, a partir da versão 3, tá? 3.5, eu tô com 3.8, tá ok? Então, a primeira coisa, é fazer isso aqui. Então, temos que ter aí instalado esse message pact. Vamos retornar aqui a mensagem, né? Então, uma vez instalado, nós podemos instalar através do pip, pip install msgpact. Se você já tiver com o Python instalado, você pode verificar se o pipe já está instalado na sua máquina. As versões atuais de Python já vem com o pipe, e ele é instalado, a menos que você não selecione ele. Vamos colocar aqui, pipe, na nossa busca aqui, né? Vamos dar uma olhada, quer ver? Pipe, vamos ver. Aqui, ó, pipe. Vou clicar aqui, vamos pegar, vamos abrir. Vou clicar em abrir. Tudo indica que está instalado na minha máquina. Vejam, ele abriu. Então, nós temos certeza que ele está instalado na máquina. Então, podemos executar este comando aqui para instalar o msgmessagepact através do nosso powershell. Então, vamos dar um ctrl-c. Vamos pegar o powershell do Windows. Vou dar agora um ctrl-v e vou dar um enter para instalar o nosso msgmessagepact. Nós vamos instalar através do nosso Windows powershell. Vamos fazer a instalação no Python. Ok? Vejam, ele começou a instalar, fazer a instalação. Aí, foi bem sucedido a instalação. Ok? Então, eu já tenho ele instalado na máquina. Então, esse passo já foi realizado. Então, vamos lá. Nós estamos preparando o ambiente para a API por parte do cliente. Por parte do servidor, nós já configuramos aquela área que estamos montando. Vamos até salvar aqui. File. Save Sena As. Copelha Simulation. Sena. Eu criei uma pasta aqui em documentos para guardar todos os arquivos que iremos precisar. Eu vou chamar esse aqui de teste underline 1. Vou salvar essa cena. E já está configurado aqui a nossa API remota por parte do servidor. Ok? Vamos lá, então. Vamos voltar as instruções por parte do cliente. A estrutura da API. Já está instalado o message pack. Ok? Agora, vamos aqui. Nós vamos precisar dessa API aqui. B0 Remote API e B0 também tudo ponto pai, né? Tudo em Python. Isso aqui está numa pasta. Deixa eu ver aqui se ele fala nessa pasta aqui. Programming Remote API B0 Python. Esse teste aqui não funcionou. Eu não vou usar. Vou usar um outro. Vamos fazer um outro teste. Mas vamos lá. Vamos lá na pasta. Então, aqui no meu eu instalei na unidade C arquivos de programa Compele a Robotics Compele a Simulation Education e aí nós vamos em Programming. Em Programming B0 Remote API Bindings É aqui que nós vamos pegar duas APIs aqui. Python Está aqui, ó. Vou selecionar. Vou dar um Ctrl C Vejam que eu estou utilizando uma interface gráfica aqui Tony ID que eu uso em ESP32. Eu vou ter que desinstalar isso aqui porque isso aqui vai dar um conflito aí com a nossa simulação. Não vai dar certo. Ele não vai conseguir chamar a API. Então, observem se vocês não têm alguma coisa aqui. Se der erro aí vamos ver o erro que vai dar aqui depois. Mas se der erro vocês vão ter que desinstalar o software que está atrapalhando. Aqui era para estar com o padrão do Python. Eu também tenho que apagar uns programas aqui que eu instalei a mais. Vamos salvar aqui então na pasta que eu criei, né. Vamos colocar tudo aqui. Dá um Ctrl V aí. já temos duas API. Vamos voltar novamente. Algumas coisas aqui não deram certo. Eu quebrei a cabeça vou mostrar já o caminho direto para vocês, tá. Eu tenho que pegar também aqui essas duas já peguei. Tenho que pegar as librarias do Blue Zero, né. O azul zero aqui. E deixa eu ver aqui, hein. E suas dependências. Aqui ele não explica direito quais são todas as dependências. Eu quebrei a cabeça. estava faltando um arquivo aqui. Eu tive que pesquisar, né. Pegar então lá na unidade C. Nós vamos até arquivos de programas. Vamos em Copélia. Copélia Summation Education. Vamos precisar pegar esses arquivos, esses DLLs aqui. Então, tem que pegar todos esses aqui. Vamos pegar por partes. Vou pegar esse. Vou colocar aqui. CTRL-V. São, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Boost. Ok? Essas DLLs. Vamos voltar lá. Vamos pegar mais três bibliotecas. Vamos pegar essa biblioteca, Lib ZMQ. Vamos pegar a IZ4DLL. E vamos pegar também essa última aqui, a Zlib. Então, vamos lá. Vamos levar lá para a nossa pasta. Pronto. Já temos aqui o suficiente para rodar em Python. Nós temos, então, aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove DLLs. E temos aqui dois arquivos aqui da API, tá? Para rodar o Python. Vamos lá. Agora, vamos continuar aí com as instruções aqui. Já foi feito. Suporta B0. Tá. Tá tudo em ordem aqui. Então, vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Nós temos que adicionar para rodar nas bibliotecas. Nós temos que clicar também aqui. Selecionar B0 Remote API Service. ele vai demorar um pouco aqui e vai... Já estartou até. Não demorou muito. Tá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma comunicação. Aqui ele indica tudo o que está acontecendo. Tá. Então, da parte aqui do nosso servidor está em ordem. Está funcionando. Agora, vamos ver aqui da parte do nosso cliente. Vamos executar, vamos criar aqui um programa em Python, né? E vamos fazer um teste de comunicação. Eu vou mandar uma mensagem aqui para a barra aqui do nosso simulador, tá? Nessa janela aqui. Vamos, então, abrir a nossa interface do Python, né? Uma interface tradicional, simples. Existem vários aplicativos. Você tem que ver qual que é a melhor interface para você utilizar, mas cuidado com os conflitos que podem ocorrer. Bom, pessoal, eu tive que acabar reinstalando o Coppelia Simulation. Refiz todos aqueles passos lá de criação das pastas e vamos, então, agora fazer um teste com um pequeno programa de comunicação serial aqui, testando a comunicação TCP e IP aqui entre o nosso laptop, que seria aqui o nosso servidor, e um cliente através da interface da IDE do Python, né? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, vamos criar um pequeno programa e guardar na pasta dos arquivos das APIs. Então, vamos aqui, new file, vamos colocar aqui, então, import B0 Remote API, certo? Isso aqui nós temos como nome, né? Vamos abrir aqui o nosso simulador, vamos abrir de novo, eu reinstalei tudo novamente, e vamos abrir aqui a nossa cena de teste, vamos pegar cenas, como eu instalei não, tá aqui recente, então, vamos open e cenas, vamos abrir então, nossa cena, nós salvamos aqui em documentos, tá aqui o nosso teste, vamos abrir, veja que a API aqui já quer abrir, abrir, né? B0 Remote API, não foi detectado, mas nós vamos aqui minimizar, vamos minimizar essa tela aqui, e aí, ó, tá aqui, né? Vamos dar um duplo clique, tá aqui, o nome do canal, B0 Remote API, tá? Para fazer a nossa comunicação com o nosso simulador. Então, vamos prosseguir. Então, import B0 Remote API, opa, coloquei tudo grande, vai dar um erro aqui, é minúsculo, vamos colocar aqui, import time with B0 Remote API Client B0 Remote API S p0 remote api s write, write. .função do Python no nosso simulador, estou aqui acrescentando na barra de status uma mensagem, nós vamos colocar uma mensagem lá, vamos colocar aqui o famoso hello world, olá mundo, certo e aí eu preciso colocar aqui dentro, vírgula, client.simulation.default publisher, publicar com o padrão, certo? Agora vamos salvar, lá dentro da pasta, vou chamar de test1, então vamos agora salvar, agora nós vamos aqui, vamos adicionar aqui o p0 remote api, ela estava parada, não foi localizada, tá? Agora start on, script p0 remote api server, então eu estou agora com o canal ligado, né? Vejam, rodando, tudo, perfeito? E vamos agora mandar a mensagem, né? Nós temos aqui o monitor também, informando aqui tudo que está ocorrendo, tá? ele está com a b0 remote api on, tá? Ela está funcionando, e vamos mandar uma mensagem, né? Deixa eu ver aqui a maneira, maneira, para ver aqui a barra de status, nós vamos ter que minimizar depois, vamos lá, então vamos aqui em run, rodar o módulo, f5 run module, vamos clicar aqui, e vamos rodar o nosso pequeno programa, opa, e falhou, temos um erro aqui, ah, escrevi aqui o e maiúsculo aqui no remote api, vamos ter que refazer esse código aqui, então fechar aqui, vamos acertar, cadê o nosso código, vamos abrir aqui, vamos acertar o código, remote, vamos salvar, e agora vamos rodá-lo, agora foi, está rodando, conectado, opa, deu um erro aqui, onde está o erro na linha 5, linha 5, vamos dar uma olhada na linha 5, opa, tem um S aqui, vamos deletar aqui, salvar novamente, e vamos rodar, agora tem que dar certo, vamos lá, agora foi, vamos dar uma olhada, se a mensagem foi, vejam, está aqui, hello world, olá mundo, então a nossa comunicação está funcionando, tem tudo aqui que nós tentamos, as conexões, foi enviado aqui, certo, vou enviar novamente, vamos, 8 horas 59 minutos e 38, agora já são 9 horas, vamos, vamos, vamos fechar aqui, e vamos rodar novamente, olha lá, está lendo, tivemos um ping, ele já escreveu aqui, e informou a hora em que foi executado, vamos ver lá na outra tela, vejam só, vejam aqui também, ele foi executado, remote API, o cliente, e fez execução e parou, certo, está aguardando uma nova instrução, vamos ver por aqui, vamos fechar aqui, execução, vamos minimizar aqui, pessoal, finalmente, então conseguimos aqui, fazer a comunicação, a nossa API para Python está funcionando, sempre verifiquem, se vocês não tem várias distribuições de Python dentro da máquina, apaguem tudo, instalem corretamente o Python, porque senão vamos ter problemas, não esqueçam de manter os arquivos aqui, em uma pasta separada, ok, o programa que você quer rodar também dentro da pasta, as DLLs, as APIs aqui, ok, bom pessoal, até o próximo vídeo, até mais.